O carro da motorista de aplicativo Vanusa da Cunha Ferreira hoje está guardado na garagem da casa do irmão. Dácio não para de olhar as fotos de Vanusa e a saudade aperta o peito. A gente sente falta dela. Você saber que você tem a caçula de irmã e a crueldade que o rapaz fez com ela. E a gente sente a falta dela até hoje. Vai sentir com certeza, né? Era aqui no Jardim das Hortências, na região noroeste de Goiânia que a Vanusa morava. Ela sempre sonhou em ter a casa própria. Foi com muito trabalho, muito esforço que ela conseguiu construir essa casa aqui, onde morava junto com a filha. A Vanusa sempre foi muito dedicada, trabalhadora. Chegou inclusive a ter três empregos. Da última vez, trabalhava em duas empresas. Como ela perdeu um desses empregos, a Vanusa então decidiu trabalhar como motorista de aplicativo. A família achava perigoso, mas ela sempre enfrentou a vida como uma guerreira. Saía do trabalho e ia dirigir, durante a tarde ou até mesmo durante a noite. Fazia faculdade e tudo, intercalava tudinho para dar certo, né? Mas dois era direto. Todo dia, todo dia ela tinha os dois serviços dela. Vocês tinham medo de acontecer alguma coisa com ela? A vida inteira. Porque nós morávamos lá em Itapuranga, na época, e já acontecia crime com um taxista. Na época, eu lembro que era até uma Brasília, um vizinho nosso lá foi morto a tiros, porque ele era taxista. A vida inteira eu tive medo, porque meu vizinho aqui, ele já foi amarrado dentro do carro. Mas aí vocês nunca acreditavam que ia aconteceria dentro da família? É, isso aí você espera que nunca aconteça, né? Porque assim, é muita maldade que o pessoal faz, ninguém tem o coração igual a gente tem. Vanusa foi mais uma vítima da maldade e crueldade cometida por um homem que se dizia empresário da música. Parcelon Lopes dos Santos, de 45 anos, também conhecido como Camargo, é apontado como principal suspeito da morte da motorista. Ela desapareceu no dia 19 de janeiro, depois de fazer uma corrida para Parcelon, que na época, chegou a gravar um vídeo em um bar, onde a vítima aparece minutos antes de ser morta. Um dia depois do desaparecimento de Vanusa, o carro dela foi encontrado próximo ao polo empresarial de Aparecida de Goiânia. O corpo só foi achado mais tarde. Seminua, Vanusa, tinha marcas de queimaduras e agressões. Parcelon passou então a ser procurado como principal suspeito. Antes de ser preso, ele chegou a dar uma entrevista para uma rádio e disse que não se lembrava do que tinha acontecido. Um dia depois que o corpo foi encontrado, Parcelon foi preso e confessou aos policiais que havia matado Vanusa. Ele chegou à delegacia, escoltado por militares. Parcelon! Parcelon! Parcelon já tinha várias passagens pela polícia. Ele contou aos policiais que matou a motorista de aplicativo porque ela se negou a ter relação com ele. Parcelon acreditava que poderia ter algo com a vítima, só que a Vanusa era homossexual e já havia deixado claro para o suspeito que não queria nada com ele. Segundo o irmão da Vanusa, a família não conhecia Parcelon. Dácio diz ainda que não entende por que o suspeito matou Vanusa. O suspeito continua preso. Vanusa deixou uma filha de 19 anos. A família da motorista teme que Parcelon seja solto. Que fosse mais severo com essas pessoas, porque ele não é um cara de bom coração. E é a coisa que acontece, né? Muita gente, a polícia prende, amanhã a justiça solta. A lei é muito fraca demais, né? Protege muito o bandido. A lei é muito fraca demais, né? A lei é muito fraca.